de volta com seu RCN Esportes desta quinta-feira vinte e um de outubro e começa hoje os jogos escolares da juventude aqui em Três Lagoas. Eu estou recebendo a Karina que é gerente de esportes de eventos da Funda Esporte. É isso? Acertei? Isso. Gerente de atividades esportivas. Pronto. Agora sim, está apresentado. É o pessoal da Funda Esporte, que representa aí a fundação que movimenta o esporte. Inclusive, ontem nós fizemos a reportagem falando do investimento. Que bom, né? Esse investimento vem em várias frentes do esporte, não é não? Exatamente. O governo ontem lançou um mega pacote de investimento no esporte do Mato Grosso do Sul. Mas não vou te colocar na fogueira para falar de investimento, porque a gente vai falar é de jogos escolares. Começa hoje em Três Lagoas e por que foi escolhido Três Lagoas para ser sede desses jogos? Bem, voltar a Três Lagoas é maravilhoso, receptivo, é fantástico, né? O prefeito aqui de Três Lagoas, junto com o seu secretário de esportes, Rialino, né? E o RUC, que é um parceirão do esporte aí, nos recebem com muita dedicação. Em 2019 tivemos um evento, um mega evento dos jogos escolares aqui em Três Lagoas, no período de 15 dias, com 1.500 atletas, né? Então não poderíamos deixar de pensar em Três Lagoas novamente, né? Pelo sucesso que foi em 2019, trazer novamente os jogos escolares da juventude de 15 a 17 anos, em 2021, aqui para Três Lagoas, né? Com um formato bem diferente, Israel. Esse ano, devido à pandemia, nós tivemos que fazer um formato diferente, reduzindo as participações, né? Colocando só, apenas quatro equipes de cada modalidade, para respeitar o protocolo de biossegurança, né? E poder retomar as atividades do esporte aí do nosso estado. Karina, Mato Grosso do Sul vem se despontando no cenário internacional do esporte. Tivemos a Silvânia, temos o Cowboy, né? O Yeltsin, você entendeu? E outro, outros atletas. Fomentar esses jogos escolares também já é ali a pescaria, opa, ali já vão tirando os atletas dessas modalidades? Exatamente, é daqui que esses atletas acabam saindo para um destaque, né? Para um destaque esportivo no mundo olímpico. Então, o início dos atletas são aqui, jogos escolares, a base do esporte do nosso estado. Quais são as modalidades que começam hoje aqui em Três Lagoas? Que modalidades entrarão em quadra para a competição? São as quatro modalidades coletivas, que é o basquete, futsal, handebol e basquetebol. E com uma novidade, que de 15 a 17 anos, nós incluímos agora o basquete 3x3, que é uma novidade aí para o nosso esporte do Mato Grosso do Sul. Ô senhor, Reinaldo Azambuja, com todo respeito ao senhor, eu não entendo uma coisa. Mato Grosso do Sul é o estado que está liderando a vacinação. Ó, nós estamos de parabéns. Parabéns. Eu não entendo ainda por que que ainda não foi liberado o público nos eventos esportivos. São Paulo, Rio, Minas, que não tá lá essas coisas? Nós estamos colocando 50 mil pessoas dentro do estádio. Estão colocando 50 mil pessoas dentro do estádio. Ó, governador, ajuda a gente aí. Três Lagoas precisa de um evento esportivo para fomentar, para divulgar. Temos um programa esportivo que busca, mas as pessoas também têm que enxergar, têm que assistir, têm que prestigiar. Obrigado, tá governador? Tamo junto, sabe disso. Ó, os eventos para Três Lagoas, como é que tá? O governador tem olhado para esses eventos também, não só para Três Lagoas, mas como para todo Mato Grosso do Sul? Sempre. Nosso governador, ele tem um olhar especial no esporte em todo o nosso estado e nós estamos sendo referência no esporte, principalmente nos jogos escolares, aí referência para os outros estados. Nós fomos o primeiro estado a retomar os jogos escolares de todo o Brasil, né? Então, nós fomos um espelho para os outros estados, né? Fizemos as categorias de 12 a 14 anos, que é seletiva para a etapa nacional, onde nós estaremos embarcando agora dia 27 com uma delegação de 256 atletas em todas as modalidades, né? Estaremos indo para o Rio de Janeiro representar o nosso estado, retornaremos no dia 5 de novembro. Então, durante todo esse período estaremos no Rio representando e nós fomos o primeiro a fazer essa seletiva. 15 a 17, infelizmente, não tem a etapa nacional devido ao cancelamento do Comitê Olímpico do Brasil, mas há uma possibilidade da CBDE realizar a etapa nacional ainda esse ano, na categoria 15 a 17 anos. E nós, como Fundação de Esportes, não ficamos de, é, para trás, realizamos rapidamente nossa seletiva, né? Então, se caso vier a etapa nacional, estamos com o nosso 15 a 17 pronto para representar o nosso estado, muito bem representado. Muito bem. Karina, só para a gente fechar nosso bate-papo, porque o meu horário já está extrapolando. Quem já chegou aqui em Três Lagoas? Quais são as delegações? Eu sei que são 22 municípios, quem já está por aqui? Já está, é, Cacilândia, Ponta Porã, Campo Grande, é, Chapadão do Sul, eu não estou lembrando todos, mas são 24, 22 municípios, mas é, é, aqui da UANA, Anastácio, já estão aí representando. E já estamos encerrando, na verdade, o credenciamento, então, eu vim para cá e eles estão lá se credenciando, já estão todos aqui para representar os seus municípios. Deixa eu mandar um recado para o meu amigo Lucas, assessor de imprensa da Fundesport, está de boa, só viajando, curtindo aí, Mato Grosso do Sul. Ô, amigão, ó, não esquece do pai, tá? Aquele videozinho, foto, porque tudo que vai acontecer nos Jogos Escolares da Juventude aqui em Três Lagoas, você já sabe onde vai conferir no RCN Esportes. Karina, obrigado. Nós que agradecemos. Sabe que agora em Três Lagoas estamos aqui, precisando da gente, estamos de braços abertos, sempre, quanto mais eventos esportivos, a gente, aqui na nossa cidade, mais temos a crescer. Viu, secretário de turismo? Movimenta! Restaurante, hotel, ó, fica braço, fica esperto, meu irmão. Gente, muito obrigado pela companhia, amanhã é dia de e-sportes, ó, videogame, então não perca. Valeu, uma ótima tarde, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.